Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia Medeiros e hoje eu trouxe uma receita de bolo de chocolate. É uma receita super fácil de fazer e vale muito a pena porque o bolo fica bem macio, úmido e a gente vai colocar uma cobertura de chocolate para ele ficar ainda mais irresistível. Vai ficar um bolo assim, chocolate tudo, sabe? Do jeito que pelo menos eu amo. E aí? Ficou com vontade? Você quer aprender? Vem comigo. Então vamos lá? Primeiro eu coloco os ovos, o açúcar, o açúcar está peneirado, tá bom? E bato mais ou menos por uns dois minutos. Depois eu acrescento a manteiga, a manteiga ela tem que estar em temperatura ambiente. Como aqui tá muito frio, ela tá muito dura, então eu coloco mais ou menos uns 30 segundos no microondas para dar uma amolecidinha para que misture melhor. Depois eu coloco o leite, bato mais um pouco. E por fim eu coloco o cacau peneirado também, tá? Vou bater aí mais ou menos por um minuto. E aí eu coloco essa mistura dentro de uma tigela, onde eu vou misturar a farinha de trigo aos poucos. Eu vou misturando aí com o fuê, mas pode ser com uma espátula, o que vocês tiverem, tá bom? É muito importante incorporar bem, né? Para que a massa fique bem homogênea. E por fim eu coloco o fermento em pó. Olha que massa bonita! Eu vou colocar em uma forma que já está untada com manteiga e polvilhada com cacau em pó. Agora eu levo o bolo ao forno, que já está pré-aquecido a 180 graus. Eu vou deixar mais ou menos por uns 40 a 50 minutos, vai depender do seu forno. Lembrando que não se deve abrir o forno antes de 35 minutos, para que o bolo não abaixe. Pronto! Nosso bolo já está no forno, agora é só esperar. Vou aproveitar, deixa e pedir para você que se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações. Porque aí, cada receita nova que aparecer, você vai ser notificado. Tudo bem? E curte o vídeo se você gostou. Se você puder, compartilha também com os amigos familiares, porque eu tenho certeza que essa receita é boa. E coisa boa a gente tem que compartilhar, não é gente? Bom, acho que o nosso bolo já está pronto. Vamos lá? Bolo pronto, agora vamos para a cobertura. Eu levo ao fogo o leite condensado, o creme de leite e o chocolate. Fogo médio, tá? E aí eu vou mexendo até derreter o chocolate e tudo ficar bem homogêneo. E agora, colocamos a cobertura em cima desse bolo maravilhoso. Olha que gostosura! E agora, é só decorar com as raspas de chocolate. Olha que coisa mais linda! E é isso, nosso bolo está pronto. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima! Tchau!